Fala galera do YouTube, beleza? Bom galera, eu vim fazer um teste aqui do The Witcher 3 aqui na GTX Calma aí Gerard, na GTX 770 junto com Xeon X3440 Deixa eu sair aqui, deixa eu mostrar pra vocês aqui as configurações que eu estou rodando Bom galera, gráficos... Eu setei tudo no alto, tá? Com a LED alta Resolução está 1360x768, tá? O Vsync está desligado Estou com o real works ativo aqui, tá? E tudo no alto Só esse aqui que está desabilitado Pós-processamento, também está tudo no alto, tudo ligado E... Bom galera, o jogo está ali entre 40 e 50 FPS com tudo no alto, qualidade alta E o jogo está lindo, velho Pula aí Bom, um jogo single player, né cara? Para quem quiser rodar... É... Quem quiser rodar o jogo aí com uma qualidade bonita, né cara? Tá aí É... Infelizmente... É... Não dá pra testar em Full HD, mas... Vocês podem ver aí, o jogo está rodando perfeitamente E outra coisa, né galera? Para vocês verem... Olha, esse jogo tem um gráfico incrível E... Não tem aquela devoração de RAM que os jogos atuais estão tendo, né? De VRAM, né? No caso, memória de vídeo Você pode ver que está ali, ó... Estou com tudo quase que no máximo aqui e está consumindo... Um giga e duzentos... Um giga e duzentos mega de... Memória de vídeo, né? Tá bem tranquilo O jogo... Qualidade alta, ele está consumindo ali quatro gigas, né? É... Processador trinta e seis por cento de uso, tá bem tranquilo E agora eu vou fazer o seguinte, galera Vou só desabilitar o Hell Orcs, né? Para ver se fica mais... Cravado no sessenta... Mas está aí... Qualidade alta... Sessenta FPS... Quase, né? Cadê? Aqui... Vamos desabilitar isso aqui tudo... Pronto... Porque o Hell Orcs pesa demais... Olha isso... De... Cinquenta... Para... Setenta FPS... Em qualidade alta, galera Então o saque do alto para o ultra... Não... Não muda nada, tá? Então está aí, ó... É... Ó... Aqui... É... É... Avelinha sempre pesa aqui, tá? Está na casa sempre dos cinquenta FPS... Agora caiu quarenta e nove... Mas está muito bom, cara... Para um single player... Acima de trinta... Né? Está em qualidade alta... E... E... Aqui, cara... Acho que em Full HD... Em... Qualidade média... É... Dá para jogar em 60 FPS... Com essa placa aqui... Né? Em HD... Dá para você colocar em qualidade alta... E tranquilo... Né? Muito bom mesmo... Tá? A placa está ali sendo muito bem usada... O jogo usa muito bem a placa... Está em noventa e nove por cento de uso... O processador está ali entre trinta... Quarenta por cento... Está bem tranquilo também... Bom, galera... Então... Não precisa nem estender muito o teste, né? Está rodando perfeitamente... Né? Bom, galera... Então é isso... Eu vou finalizando o vídeo por aqui... Muito obrigado a todo mundo que assistiu... Não esqueça de clicar no gostei... Se inscrever no canal se você não é inscrito... E é isso aí... Eu vou ficando por aqui... Um forte abraço a todos... E até a próxima... Valeu!